Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o seu louvado, salve Maria. Tudo bem com vocês, gente? Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de Santa Missa, daqui a pouco vou à missa, já estou a me preparar. Então, daqui a uns poucos minutos a gente já está saindo para a Santa Missa, se Deus quiser. Então, eu queria falar com vocês sobre essas notícias que mesmo me perturbam a alma, né? As notícias que eu soube no Facebook, às vezes eu passo até um dia sem querer ver o Facebook, só vão ver essas notícias, mas que às vezes perturbam até o meu coração, dos abusos na igreja, não é? Quando eu falo de abuso, não falo só dos desabusos, estou me referindo aos abusos dos padres que abusaram crianças e tudo mais, entendeu? Porque isso daí, claro que é muitíssimo errado, errado não, é um crime, né? E um pecado mortal, abusar das crianças. Mas estou falando de abusos mesmo litúrgicos que estão acontecendo demais na igreja, principalmente no Brasil, né? Na América isso daí não acontece tanto assim, não, mas no Brasil parece que está mesmo geral, não é? Entendeu? Então, nessa semana que aconteceu, que eu ouvi, não sei se esse fato aconteceu mesmo na semana passada, ou foi coisa assim durante a Semana Santa, Semana Santa, meu Deus! Então, foi uma profanação, uma profanação, um sacrilégio e tudo, e alguém colocou o Santíssimo Sacramento, entrar no Drome, naquele coisa que voa, né? No Drome, então, eu fui entrando ali na igreja e tudo, e as pessoas aplaudindo, gente! Meu Deus, que cabeça tem essas pessoas, né? Que cabeça tem de aplaudir uma profanação daquela, né? Horrível mesmo, eu senti o meu coração mesmo apertado, de ver isso, as pessoas achando isso uma coisa muito bonita. E outros fatos que aconteceram também, que eu vi notícias, não sei se foi agora e tudo, mas sempre é no Brasil e na América as pessoas, quando vêem isso, eles ficam assim chocados, né? Essas notícias, porque isso daí na Missa Nova, eu não vou na Missa Nova, Mas, quando eu ia, eu não via esses shows, Missa Show, como tá no Brasil, né? No Brasil é mesmo, é geral, entendeu? Pode ter algumas igrejas que são melhorzinhas e tudo mais, mas muitas fazem essas coisas pra animar a Missa, né? Animar os jovens, né? E eu vi outro também, outro fato que aconteceu, de show mesmo tecnológico, né? Show pirotécnicos, vou dizer assim, né? Daqueles de, no altar, apareceu um rapaz assim, vestido de Jesus, E o povo, oh, que coisa bonita, claro que Jesus é lindo, Mas, eu tô falando desses shows, essas apreciações, Meu Deus, não tem nada a ver, se eu achar aqui no YouTube algum vídeo, Eu posso até colocar aqui no link, eu vou ver se eu acho, né? Mas isso daí mesmo, as pessoas não tem mesmo sentido mesmo do que sagrado, né? E querem mesmo ir pra igreja pra se divertir, né? Pra ter um show, oh, o que vai acontecer hoje? O padre, será que vai contar alguma piada? Vai todo mundo aplaudir? Oh, poxa, eu tô contente, eu tô animado pra ir pra... Ou chamar meu filho, meu filho, vamos pra Missa, Ou já a Missa Raiz tem mesmo animada, vamos lá? É isso, o que sentido de sagrado tem, não é? E eu ouvi até um comentário de uma pessoa dizendo que quando alguém repudiou esses abusos, Teve uma pessoa que disse, não, mas a Missa não é... A gente não vai pra igreja só pra rezar, não. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que se essa mulher ficou assim mesmo, chateada quando alguém disse que essas coisas não é pra acontecer na Missa, né? Porque as pessoas não entendem que a Santa Missa é o Calvário, a continuação do Calvário de Nosso Senhor, não é? Jesus tava morrendo na cruz e todo mundo tava aplaudindo, se divertindo e tudo falando um com o outro. Isso é um absurdo, não é, gente? Entendeu? Então, isso me deixa mesmo assim, chocada, né? Com a reação das pessoas e a aceitação das pessoas nesses tipos de coisas que acontecem na Santa Missa, não é? Isso foi um dos motivos que me levou pra Missa Tridentina, né? Pra evitar ter esse tipo de show, não é? Que não tem nada a ver ao santo sacrifício da Missa, não é? Que se deve ser em contemplação, em silêncio, em silêncio que Deus fala com nós, não é? E nós respeitamos Nosso Senhor e Nosso Senhor e Nosso Rei e adoramos Nosso Senhor de uma maneira assim mais em contemplação, né? E de mais respeito por Nosso Senhor. Vamos lá pra Santa Missa, não pra conversar com as pessoas ou abraçar durante a missa. Oi, a paz de Cristo, se abraçar e tudo mais. Não é assim que deve ser a missa, não é? A missa é toda a gente olhar em direção ao altar, inclusive o padre, né? O padre tem que ficar... ele não tá de costas pra gente, ele tá em direção pro altar. Como toda a gente está em direção ao altar, né? E essa é a Santa Missa, não é? Em silêncio, em contemplação. Gente, e outra coisa que eu queria falar é sobre... Sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Esses escândalos todos políticos, não queria falar de política, mas sou obrigada a falar sobre isso, porque é um fato que aconteceu. O Lula foi preso, e estou contente, né? Mas não sei quanto tempo ele vai ficar preso, não é? E entendeu? E é isso, é a malandragem, a malandragem desses políticos que encontram uma maneira ou outra de fugir das leis, de burlar as leis, de não obedecer o juiz. Isso me deixa muito chateada, né? E foi isso que aconteceu. Ele encontrou, inventou uma missa ali, de repente, mas não posso ser preso agora porque eu vou pra missa. Engraçado, foi o juiz. Eu acredito que ele foi muito frouxo, né? Desculpa a expressão, mas é isso. Ele deveria ter pegado mesmo ele à força e levado, né? Pra prisão, não é? Porque foi condenado, o quê? Umas duas vezes, né? Vai e recorre à justiça e, entendeu? Pede o álbum e as cópias e ainda bem que esse último álbum e as cópias não foi aprovado pelo juiz. Tudo bem? Foi esperando, esperando ele se entregar. Ele fez aquele drama todo. E o que achei mesmo terrível foi que ele usou a nossa igreja católica, não é? Pra fazer aquele palanque, aquele comício dele, não é? Daquelas conversas dele de que é inocente, não tem provas e tudo mais. E muitos padres eu vi ali, né? No vídeo e em algumas fotos no Facebook. Eu não vejo televisão brasileira, aliás, não vejo televisão. Mas eu vi, eu acompanho as notícias através do Facebook. Então, eu vi ali alguns padres e até um bispo, tem um, não sei o nome dele, é o Dom, não sei o quê. Parece o nome de anjo, alguma coisa assim. Então, ele estava abraçando o Lula, dando apoio ao Lula. Padres o quê? Petistas, né? Padres comunistas, né? E o comunismo é uma coisa que nunca foi a amiga da igreja, né? Entendeu? O Papa Pio XII condenou o comunismo, né? O comunismo tem sempre algo contra a igreja, né? Mas ele está infiltrado ali na igreja, né? Agora, a igreja católica, no Brasil, né? Na América não é tanto assim, mas no Brasil está vindo bastante com assim, bebê, né? Que tem alguns laços comunistas ou infiltração ali, infelizmente, né? Não queria falar mal, mas acontece. E isso aí são fatos reais, né? Então, eu não gostei absolutamente nada desses padres católicos, coordenados padres, e está ali lado a lado com o Lula, com um bandido malandro, entendeu? Que não quer obedecer as leis, que burlou as leis e está se fazendo de vítima, e tudo, e os padres ali dando apoio a ele. Eu achei isso bastante chocante para mim, né? Isso afeta bastante a fé de muitos católicos, né? No Brasil, que vê, ok, os padres estão dando apoio ao Lula, porque ele é bom, não é? Ele é inocente, né? Então, vamos dar um apoio a ele também. Então, ele usa a igreja católica nisso, né? Eu não gostei, eu não gostei. E não sei quanto tempo o Lula vai ficar preso, talvez só um fim de semana, não é? Eu não sei, mas a justiça tem que ser feita, não é? Para os pobres ou para os ricos, não importa se é pobre ou rico, mas a justiça tem que ser feita, não é? Para o Brasil ser um país sério, ou ser considerado um país sério, entendeu? E para o Brasil ser um país sério, tem que... Toda gente tem que obedecer as leis, não é? É isso que eu penso. Gente, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Se você gostar, deixe seu joinha. Se não gostar, já sei que você é petista. Entendeu? Mas tudo bem. Então, fique com Deus e com Nossa Senhora. Até logo. Bye, bye.